Olhe para mim de coração, muito obrigado pela tua contribuição na obra de Deus. Você está preparado agora para ouvir a palavra de Deus? Quem está preparado, diga amém. Glória a Deus, nosso presbítero irmão Joel, é o nosso convidado hoje para ser o portador das boas novas do céu para as nossas vidas. Levante a sua mão para o altar, Pai, aqui está o teu Filho que se dispõe a ser vaso nas tuas mãos, a ser, Senhor, o porta-voz do céu. E eu peço que o Senhor capacite o teu Filho de maneira tal que todos possam entender a tua palavra. Usa ele, Senhor, porque a glória jamais será dele, mas será unicamente para ti. Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, está gostoso este lugar. A presença de Deus já é notória no nosso meio. Eu já senti a presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Pode dar uma glória a Deus? Você pode glorificar durante a palavra também. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser glorificada. Eu quero essa noite compartilhar algo de Deus para a sua vida. Desde já eu quero agradecer essa igreja linda pelas orações, o qual tem feito para o meu Pai. E eu creio que logo, logo, ele vai cantar o hino da vitória. Porque eu creio no poder de Deus para curar e transformar, se assim for da vontade dele. Amém, igreja? Quero agradecer ao pastor Paulo, ao pastor Anelci, pela confiança de estarmos aqui hoje, cooperando com essa igreja linda, aqui na sede, fazendo a palavra de Deus. E você que deixou o seu lar, deixou seus afazeres, a gente sabe que no verão é complicado, a gente trabalha, mas a gente tem que achar tempo para vir na casa de Deus. E que bom que você veio aqui essa noite. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. A igreja pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor sempre. Ele é o único que tem que ser e deve ser glorificado neste lugar. Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja um texto que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Para nós iniciarmos, para nós meditar de algo ao qual o Senhor colocou o meu coração. Eu meditava muito essa semana e desde o início do culto está sendo falado, ministrado, sobre poder. Então, glorifico a Deus, porque o Senhor já vem confirmando a palavra em nossos corações. E eu creio que o poder transformador de Deus vai adentrar em nossos corações. E nós vamos sair daqui transformados para transformar também aqueles que estão lá fora necessitando ter um encontro com Jesus. Quem crê, dá uma glória a Deus. Amém? A palavra vai dizer assim, está aqui no telão. Pois não me envergonha do evangelho. Aleluia! Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem está narrando este texto bíblico, em primeiro lugar? Quem está narrando este texto tem uma das maiores autoridades para dizer o que está dizendo. O apóstolo Paulo está narrando este texto, inspirado pelo Espírito Santo, porque realmente ele viveu o que ele está falando. Quando ele começa a dizer, pois não me envergonhe do evangelho, Paulo tem todos os motivos para dizer que não se envergonha. Mesmo estando passando por tudo o que passava, pelo amor da pregação do evangelho. Por mais que passava por sofrimentos, por mais que passava por humilhações, por mais que passava por perseguições, por açoites, por pedradas muitas vezes, por humilhações. Mas mesmo assim, Paulo, ele declara, pois não me envergonho do evangelho. Porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação. A quem Paulo está se referindo este poder? Quem é este poder? Este poder que Paulo está se referindo é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Filho de Deus, que veio a este plano, que veio à terra, nos chamar ao arrependimento, para nos conduzir para a salvação eterna, através da pregação do evangelho. Amém, igreja? Quem crê, dão glória. Eu creio que se nós estamos aqui esta noite, é porque um dia este poder nos foi nos alcançado. Este poder adentrou em nossos corações e nós fomos impactados. Impactados. E não como o pastor Felipe mencionou, nós não fomos emocionados. Nós temos que saber fazer uma distinção entre ficar emocionado e entre ser impactados pelo Espírito Santo de Deus. Porque as nossas emoções, elas são frutos da nossa carne. E a Bíblia vai dizer que nós temos que ter controle sobre nossas emoções. Mas como é que nós vamos ter controle sobre as nossas emoções, se nós não temos o poder do evangelho que transforma? O poder do evangelho que transforma, que é o Espírito Santo de Deus, que agora habita dentro de nós, nos ajuda a ter controle sobre nossas emoções, nos ajuda a ter controle sobre as nossas vontades carnais. E é o que Paulo está dizendo para os romanos. Por isto que ele não se envergonha, mesmo de repente passando por muitas coisas, mesmo andando mal trapilho, mesmo passando necessidade, mesmo passando por lutas. Mas mesmo assim ele continua convicto naquilo que ele está dizendo e naquilo que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. E hoje eu e você estamos aqui esta noite, porque um dia, assim como Paulo recebeu este evangelho transformador, nós também recebemos este evangelho transformador. Muitas pessoas esta hora deixaram de estar na casa de Deus para estar fazendo outras coisas, de repente, da vontade da carne. Só que este evangelho, quando ele adentra dentro de nós, a satisfação de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, de estar buscando a Deus cada vez mais, ela só aumenta. Porque é o nosso Espírito que está sendo alimentado. E aquele que anseia, aquele que almeja a presença de Deus, Ele quer constantemente, está aumentando cada vez mais este Espírito que habita dentro de nós. E eu creio que nós viemos aqui esta noite para escutar uma palavra de Deus. Mas eu quero trazer alguns exemplos deste evangelho transformador. Como eu já falei, nós não fomos emocionados, nós fomos impactados. E como Paulo, ele é o exemplo vivo disso, porque Paulo, antes dele conhecer o evangelho, Paulo, ele era um perseguidor e a toda igreja, a igreja madureira, é uma igreja que estuda a palavra, que conhece a Bíblia. Mas de vez em quando é bom frisar para que nós viemos a nos lembrar de onde Paulo saiu e aonde Paulo está agora. A situação antes de Paulo era uma situação confortável. Era um homem inteligente, continua sendo. Era um homem que tinha posses. Era um homem que tinha conhecimento e que tinha grandes amizades com imperadores, com reis, com sacerdotes. Era um homem que tinha grande influência e que tinha tudo em suas mãos. Mas um certo tempo a Bíblia vai dizer que este homem pega cartas para perseguir a igreja de Jesus Cristo. E naquele momento, naquele trajeto, ele escuta uma voz do céu, o qual brada com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Cristo está se revelando agora neste momento para Saulo. O próprio Jesus Cristo abre o céu e brada com Saulo, porque o Senhor Jesus já tinha um propósito para a vida daquele homem. O Senhor Jesus queria transformar a vida daquele homem para que, através daquele homem, outras vidas fossem transformadas. De repente, neste contexto, nós podemos abrir os parênteses aqui e, muitas vezes, nós podemos olhar para dentro de nossa própria vida. Que nós nos sentimos perseguidos, nós nos sentimos ameaçados, nós nos sentimos, muitas vezes, humilhados, muitas vezes, ultrajados, por carregar a verdade, por seguir a Cristo, por sermos diferentes, não melhores. Porque a igreja de Jesus Cristo, pastor Paulo, ela não se acha melhor que ninguém. Mas ela tem que ser diferente dos que ainda não são. E é isso que causa indignação, muitas vezes. Mas para esses que vos perseguem, para este que nos perseguem, nós temos que estar com o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos, para esses também, poder mostrar a diferença. Para que esses também tenham acesso a este evangelho transformador, para que também venham ter direito à salvação. Porque Paulo está dizendo que ele é poder para a salvação. E o que esse poder faz? Este poder é Jesus Cristo. Este poder transforma. Porque sem transformação, não tem como haver salvação. Nós temos que ser transformados pelo evangelho. Nós temos que caminhar num novo caminho agora. E no caminho da salvação, requer alguns esforços. Obediências. Obediência à palavra. Arrependimento. E este arrependimento tem que gerar, como João Batista diz, frutos de arrependimento. Frutos verdadeiros do arrependimento. E estes frutos do arrependimento se dão através dos frutos do Espírito. Quando nós buscamos mais a Deus. Quando nós buscamos mais a santidade. Quando nós buscamos mais a presença de Deus. Mais nós nos afastamos do pecado. Mais nós estamos mostrando para Deus que nós queremos ser como Deus. Mais nós estamos desenvolvendo o caráter de Cristo. E o Espírito Santo, ele pode se revelar de muitas formas. O Espírito Santo, ele não se revela de uma forma única. Ou seja, de uma uniformidade. Não. Ele é multiforme. Ele se revela de várias formas. Pode ser através da fala. Pode ser através de escutar uma palavra. Pode ser através de uma altitude. E pode ser através de um simples olhar. E eu coloquei um texto, um título nessa mensagem. O poder do olhar transformador. E eu quero provar para você na Bíblia. Que um simples olhar de um homem cheio da presença de Deus. Pode transformar a vida de qualquer pessoa. Porque assim foi Jesus quando começou o seu ministério. Eu quero levar uma passagem em Mateus 9, no capítulo 9, ao versículo 13. Veja bem. O que vai acontecer com este homem? Todos nós sabemos. Nós conhecemos a palavra. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Veja o que vai acontecer com esse homem. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele levantou e o seguiu. Partindo Jesus dali, e sucedeu que... Vou lá, por favor. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Mateus, veja bem, a Bíblia está me dando uma referência do qual era o serviço de Mateus. Qual era a função daquele homem naquele lugar. Mateus, ele era um coletor de impostos, a serviço de Roma. Os judeus se referiam a estes homens como publicanos pecadores. Jesus, porém, viu Mateus diferente. Este homem, Mateus, estava no meio dos seus, e quando Roma chega naquele lugar, eles vão lá e fazem uma seleção no meio do povo, e alguns, com influência, com conhecimento, eles pegam para desempenhar funções diferentes. E Mateus é escolhido para ser um cobrador de impostos. Aí você imagina, eu quero trazer aqui, nós moramos aqui em Tramandaí, vem uma província de fora e agora administra essa cidade. E nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos a sociedade, nós conhecemos a comunidade. São nossos vizinhos, são pessoas amigas, são pessoas queridas. E agora, a minha função é ir lá e cobrar impostos dessas pessoas. Você imagina, ou você consegue imaginar a situação que este homem estava? Os olhares que este homem recebia daquele povo? Dos seus amigos até então? Dos seus vizinhos? Dos seus conhecidos? E ainda mais que, quando Mateus chegava para cobrar impostos, muitas vezes na casa, e que estes não tinham como pagar, eles eram obrigados, através dos soldados, a dar alguma coisa em troca dos seus impostos. E muitas vezes, o que eles tinham para comer, muitas vezes os seus filhos eram levados como escravo para pagar a dívida, e muitas vezes o pouco que tinham ainda, era tirado deles em troca desses impostos. Eu fico imaginando os olhares agora desse povo, os olhares dessas pessoas para este homem. Imagina como esse homem se sentia, numa total opressão. Os olhares que vinham sobre a vida deste cidadão eram olhares de julgamento, eram olhares de raiva. As pessoas não gostavam de Mateus. Mateus, por um bom tempo, não teve uma convivência com este povo, uma convivência sadia. Ainda mais se nós formos olhar e estudar um pouco mais, Mateus foi um homem que teve muita posse a partir daí. Ele tinha um bom salário por desempenhar esta função. Só que esta função que desempenhava e este bom salário que ele ganhava, ainda não era tudo em sua vida. Faltava alguma coisa. E a Bíblia vai me dizer que neste instante, Jesus está chegando naquela cidade. E Jesus, com um simples olhar, fala para aquele homem, levanta e segue-me. Você consegue compreender que olhar foi este que convenceu este homem a se levantar do lugar onde ele estava? Sem questionar, sem perguntar. Mateus não questionou neste momento. Mas quem é tu? Para onde tu vai me levar? O que vai acontecer comigo? Não. Simplesmente Mateus se levanta daquele lugar e segue a Jesus Cristo. Porque o olhar de Jesus para aquele homem foi um olhar de amor. E é assim que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual, assim como Paulo, recebeu o evangelho de poder que o transformou, da mesma forma, Mateus recebeu naquele momento um olhar que iria mudar a sua história para sempre. Um olhar que há muitos anos, quem sabe, ele não via. Um olhar que revelaria quem é aquela pessoa que estava na frente dele. Um olhar que fez Mateus não pensar duas vezes. Mateus se levantou e seguiu a Jesus. E Mateus vai fazer algo ainda mais interessante. Porque Mateus não fica com aquilo ali só para ele. Mateus quer mostrar, Mateus quer exibir aquele homem para outras pessoas. E a Bíblia continua dizendo, e sustendeu que estando ele em casa, à mesa, muitos pecadores, publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Mateus, ele pega aquele povo que outra hora oprimia, aquele povo que olhava com ele com olhos de julgamento, e chama aquele povo e oferece um grande banquete. E quem está sentado naquela mesa? Está ali Jesus Cristo e os seus discípulos, sentado à mesa. Mateus está dando a oportunidade para que aquele e os homens também olhem para os olhos de Jesus e sejam convencidos dos seus maus caminhos e que tenham a experiência que ele também teve. Mateus não quis o mal para aquelas pessoas. Embora aquelas pessoas o oprimiam, embora aquelas pessoas o julgavam, não. Mateus, o que ele recebeu, ele também queria passar. E Mateus, quando oferece este banquete, Mateus está dando um claro sinal aqui para mim. Mateus está dizendo, eu estou oferecendo este banquete hoje como uma despedida, porque a partir de hoje, eu não volto mais para aquela vida lá atrás. Eu não volto a fazer o que fazia. A partir de hoje, eu vou seguir os passos deste homem, porque este homem me olhou com um olhar diferente. Este homem me olhou com os olhos de amor, o qual nunca ninguém havia me olhado assim. Você percebe como o Evangelho é lindo? Você percebe como Jesus é lindo? Você percebe que muitas vezes você pode estar sendo julgado por tantas pessoas, você pode estar sendo acusado por tantas pessoas, mas esta noite você veio aqui para escutar Jesus dizer para você, não importa a tua situação, não importa a sua circunstância, não importa o que tu esteja fazendo, apenas levanta e segue-me. Levanta e segue-me. E Mateus não pestanejou. Mateus não questionou. Naquele mesmo instante ele se levanta e sai. Você sabe o que eu vejo aqui, igreja? Outra coisa? Muitos às vezes, pastor Paulo, usam da seguinte frase, ah, mas tem que ver que não é o meu tempo ainda, não é a minha hora ainda. Eu vou aproveitar um pouco mais a vida, eu vou viver um pouco mais do meu jeito, porque eu sei que depois, mais tarde, a qualquer momento, no leito de morte, lá também, se eu aceitar Jesus, então eu dormi e tá bom. Aí, tá bom, irmãos. Você não vai deixar de ser salvo por isso. Não vai. Só que você vai deixar de desfrutar a companhia do Senhor enquanto você esteve aqui. E a companhia de Jesus, quem desfruta dela, meus irmãos, não quer desfrutar de outra companhia, não quer desfrutar das companhias do mundo, não. A companhia de Jesus, o olhar de Jesus, o chamado de Jesus, ele é irresistível. Ele é irresistível. A gente não resiste quando Jesus chama. A gente não resiste quando Jesus olha para nós diferente. A gente não resiste quando chega um irmão e tu tá passando por uma luta, tu tá passando por uma dificuldade, e você está ali sofrendo, você está ali triste, de cabeça baixa, e chega um irmão perto de você e olha para você com um olhar de amor e diz, vamos orar junto. Jesus é o Senhor da minha vida e Ele pode ser o Senhor da tua vida também. Aquilo que Ele fez para mim, Ele vai fazer para ti também. Mateus, ele tá dando este claro sinal. Mateus está apresentando a Jesus, aquele que mudou a sua história repentinamente. E muitas vezes nós culpamos o Espírito Santo, nós colocamos culpa no Espírito Santo. Nós dizemos que o Espírito Santo tem um tempo para trabalhar na vida da pessoa. Irmãos, amém, eu não vou entrar em discussão aqui. Só que a Bíblia tá me deixando claro. Enquanto tiver um exemplo na Bíblia, e enquanto eu for um exemplo vivo disso aqui, eu não posso dizer o contrário. eu não posso entregar o contrário. Porque isso aconteceu na minha vida. E se aconteceu na minha vida, pode acontecer na vida de qualquer um. Quando eu entrei numa igreja, quando eu não conhecia Cristo ainda, a primeira vez que eu entrei, eu não fui emocionado, pastor Felipe. Eu fui impactado pela palavra de Deus. Eu fui impactado pelo olhar e de amor de Jesus Cristo. Aquele homem disse para mim, eu sei tudo o que tu fez. Mas a partir de hoje, o que tu fez é largado no mar do esquecimento. Eu só quero que tu te levante e que tu me siga. E naquele momento que eu senti aquele amor, que eu senti aquele calor no meu coração, eu tive a certeza que a minha vida, a partir daquele dia, jamais iria ser a mesma. E existe mais exemplos ainda. Existe mais exemplos na palavra de Deus, o qual confirmo o que eu estou dizendo aqui essa noite. Um poder transformador. Este poder que o apóstolo Paulo está declarando no primeiro texto que nós lemos. Este poder que está sendo declarado nesta narrativa sobre a vida de Mateus. Mas há mais poderes aqui. Eu quero compartilhar com você. Atos 3. Do 1 ao 9. Veja bem. Pedro e João, discípulos de Jesus Cristo, subiam ao templo à oração da hora nona, às três horas da tarde. Pedro e João estavam indo adorar a Deus na casa de Deus. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com o João disse, olha o olhar de novo. O que que Pedro e João falaram para esse homem? Olha para nós. E veja o que que aconteceu a partir deste momento. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram aquelas pessoas, reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava assentada a porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que ele acontecera. Testemunho. Este homem foi testemunho. Mas essa história vai dizer que Pedro e João estavam chegando no templo e ali estava um homem sendo colocado aquela porta formosa. Eu estava estudando a respeito deste templo, a respeito desta porta. Por que que tem uma porta com um nome específico? Justamente essa porta formosa era uma porta que dava acesso à coletoria dos dízimos e das ofertas daquele templo. Era um enorme templo. O templo de Salomão foi o primeiro templo. Este templo é o segundo templo que foi construído pelo rei Herodes. Era um baita de um templo. Este homem para chegar da porta formosa até o salão da igreja tinha que passar ainda por nove portões, pastor, eu estava estudando, por nove portões para você ver o tamanho desta igreja. E este homem era colocado à porta desta entrada justamente porque ali as pessoas passavam com o dinheiro para dar as suas ofertas e ali ele conseguiria alguma coisa para se alimentar. Mas veja que a história deste homem iria mudar neste dia. Porque estavam chegando dois homens cheios do Espírito Santo neste lugar. Estavam chegando dois homens que iam fazer a diferença e iam mudar a história deste homem para sempre. Estes homens quando chegam diante daquela situação eles se comovem em amor e misericórdia e compaixão por aquele homem por aquela situação e eles dizem para aquele homem eu quero que agora tu olhe para nós qual a referência que Pedro e João está dando para este homem. Olha para nós porque nós não somos iguais a este monte de gente que está dentro de uma igreja apenas para ser religioso. Nós não somos como este monte de pessoas que está dentro da igreja apenas para te julgar e para te manter neste lugar pedindo esmola como tu está. Não, aquilo que nós recebemos do Senhor é muito maior que isto. O que nós recebemos do Senhor Jesus foi um poder foi um poder do Espírito Santo e o que nós recebemos como nós recebemos nós vamos te dar porque o que nós recebemos foi como olhar e agora nós estamos pedindo para você também olhar para nós porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus 4 que quando Jesus Cristo começa o seu ministério ele começa chamando alguns discípulos e aqui esses homens são testemunhas do que aconteceu com eles do que Cristo fez quando Jesus está passando pelo mar da Galileia Jesus começa a chamar o povo ao arrependimento logo após que Jesus Cristo é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão Jesus recebe o Espírito Santo logo após ele é levado ao deserto tentado por Satanás e ali começa o ministério de Jesus Cristo Jesus Cristo começa chamando pescadores homens com mundo uma aldeia de Cafarnaum da aldeia de Zebulon Jesus ele chega naquele lugar e ele vê Pedro e vê André ali desanimado de certo pescar a noite toda não pegaram nada e Jesus passa e somente olha Jesus somente olha para eles e diz siga-me por que você está falando isso eu sei de tudo isso mas às vezes parece que a gente não pratica isso parece que a gente só sabe não coloca em prática quando o Pedro segue a Jesus Cristo logo adiante Jesus passa por um local aonde está João e seu irmão Tiago e Jesus da mesma forma faz o convite siga-me porque agora não vou mais fazer vocês pescadores de peixe vocês serão pescadores de homens João e Tiago da mesma forma que Pedro e André não pensam não pensam duas não perguntam por que não perguntam para onde não perguntam o que vai acontecer mas somente pelo olhar de Jesus eles olham Jesus Jesus olha para eles diferente ele sente algo naquele momento esses pescadores são transformados a discípulos neste momento esses pescadores eles encontram em Jesus no olhar de Jesus na fala de Jesus algo diferente algo transformador algo que talvez nunca ninguém tinha falado com eles desse jeito de repente ninguém tinha olhado para eles desse jeito e eles seguem a Jesus e agora eles estão diante de uma situação o qual aquilo que eles receberam assim como Mateus eles também querem passar para aquele homem e através do Espírito Santo aquele homem é curado mas acontece algo também ali nós lemos que aquele homem naquele momento Pedro pega ele pela mão e leva ele até o portão da igreja e aquele homem não se contenta para a pastor em ficar só ali a Bíblia vai dizer que aquele homem ele adentra os portões da igreja nove portão aquele homem vai lá no meio do salão da igreja e começa a saltar e glorificar dando glória a Deus pela cura que ele recebeu e aquelas pessoas que muitas vezes apenas passavam por ali e jogavam algumas esmolas para deixar aquele homem na mesma condição agora aquelas pessoas estão vendo aquele homem e eles tem que reconhecer este é aquele que ficava na porta da igreja pedindo esmola o que foi que aconteceu com eles este homem está diferente este homem foi transformado este homem foi curado mas porque havia dois homens fazendo a diferença diante de uma igreja cheia que não produzia uma igreja que não produz para o reino de Deus é uma igreja que está morta porque fé sem obras ela é morta e estas obras são manifestas através do Espírito Santo que está em nós o que Deus espera de nós é realmente a atitude é que nós viemos a desempenhar e desenvolver aquilo que nós recebemos dele certa vez mas eu creio que aqui tem uma igreja essa noite que veio buscar a presença de Jesus para fazer a diferença não só aqui mas lá fora também uma igreja que quer ser exemplo em atitudes não apenas com palavra uma igreja que se orgulha e não se envergonha do evangelho que recebeu uma igreja que não nega a Cristo não importa o que aconteça uma igreja que permanece firme permanece fiel ao seu pastor permanece fiel a palavra de Deus para que caminhe junto para que esteja o único desejo do coração que é ganhar almas para Cristo assim foi com Mateus assim foi com Pedro assim foi com João e este evangelho se propaga até hoje e irá se propagar enquanto o senhor não vier buscar essa igreja mas o senhor está contando com Pedro que estão sentados aqui o senhor está contando com João que estão sentados aqui o senhor está contando com Mateus com Paulo que estão sentados aqui neste banco essa noite que vieram escutar essa palavra que vieram buscar o poder do Espírito Santo revelador para que vá lá fora e leve essa mensagem para muitos paralíticos que estão parados da fé para muitos cegos espiritualmente para muitos doentes de alma a igreja de Jesus Cristo ela precisa aclamar a igreja de Jesus Cristo ela precisa colocar o joelho no chão a cara no pó e precisa chorar pelas almas que estão se perdendo eu não tenho outro evangelho eu não consigo pregar de outro jeito eu não consigo pregar outra palavra a palavra que o senhor me deu para pregar é essa para anunciar o seu reino arrependam-se é chegado o reino de Deus busque a face do senhor mas irmão tu não sabe a minha luta você não sabe a minha para estar pregando aqui essa noite você não sabe a minha luta que eu estou enfrentando mas eu estou aqui porque o evangelho que eu recebi de Jesus Cristo ele é poder ele é poder para transformar o meu sofrimento em riso ele é poder para virar meu cativeiro ele é poder de salvação para mim para minha casa e eu não posso deixar de pregar esse evangelho eu não posso deixar de pregar essa palavra que um dia chegou e disse para mim levanta daí me siga meu filho que agora a partir de hoje eu vou te fazer pescadores de homens mas irmão Joel eu não sei pegar no microfone eu não sei pregar nenhum desses aqui sabe pregar nenhum desses aqui sabia pregar mas foram homens que entenderam o propósito de Deus foram homens que se colocaram foram homens que receberam o chamado deixar a sua vida para trás e agora começar a viver a vida de Cristo este olhar que estes homens olharam para este homem que estava paralítico não era o olhar de Pedro não era o olhar de João mas era o olhar do próprio Cristo que estava dentro deles era o olhar de Jesus Cristo era a mente de Cristo que estava na mente deles não era mais o caráter deles era o caráter de Cristo que estava sendo desenvolvido dentro deles nós precisamos ter os olhos de Cristo a mente de Cristo desenvolver o caráter de Cristo nós precisamos crescer como igreja criar maturidade criar casca nos ombrear nos ajudar encher a casa de Deus para que mais almas tenha o direito a salvação este é o evangelho de Jesus Cristo o evangelho que tem poder transformador mas hoje é o culto da família irmão e tu vem com essa palavra exatamente porque é o Jesus Cristo que transformou a tua vida é o mesmo Jesus que quer transformar a vida da tua família Jesus ele tem prazer em abençoar mas você precisa entender que há algumas coisas que você precisa deixar pra trás o que Jesus quer fazer na tua vida é exatamente o que ele fez na vida desses homens é exatamente o que ele fez na minha vida que fez na vida do pastor Felipe e do pastor Paulo é exatamente fazer o que ele já fez na sua vida de repente essa noite o Senhor está te trazendo a memória do lugar onde ele te tirou e do lugar onde ele tem te colocado de quantas coisas o Senhor tem te livrado de quantas coisas o Senhor tem te guardado de tantas coisas que o Senhor tem te abençoado tem sufrido de muitas vezes você dizer agora chegou o fim e quando você vê o sobrenatural de Deus acontece na sua vida porque você se permanece fiel você se mantém fiel você tem buscado a Deus mas isso para Deus muitas vezes Deus não precisa irmãos Deus não precisa porque a obra de Deus já foi feita em nossas vidas quando ele deu o seu filho Jesus para morrer naquela cruz todo o preço foi pago o que Jesus está pedindo para nós essa noite é somente obediência Jesus não está pedindo sacrifício nenhum até porque todo o sacrifício que nós fizer para Jesus nós vamos estar anulando o sacrifício dele na cruz do Calvário mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos amar a presença de Deus amar a presença de Jesus desenvolver a mente de Cristo ter os olhos de Cristo porque o próprio Jesus disse se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será bom e nós estamos falando de olhar aqui essa noite de uma das formas o qual o Espírito Santo se revela mas este olhar só pode ter aquele que tem o olhar de Jesus dentro de si amados que esta noite nós possamos sair daqui transbordante da presença de Deus com o desejo de buscar a Deus cada vez mais para nossas vidas para nossas famílias que nós possamos entender que Jesus não quer uma igreja religiosa Jesus quer uma igreja que abunde na sua graça Jesus quer uma igreja transbordante da sua graça Jesus quer que nós viemos aqui e nós possamos nos olhar um nos olhos dos outros com sinceridade com verdade com amor que nós possamos entender suportar uns aos outros que nós possamos orar para que o irmão seja curado e eu creio que se nós começar a buscar nós vamos receber este avivamento do Senhor eu creio que daqui logo, logo, logo esta igreja vai entrar pessoas paralíticas lá naquela porta e será curada aqui neste altar pelo poder no nome de Jesus eu creio a minha oração era para que isso aconteça é para que o cego comece a ver o surdo aleluia comece a ouvir eu quero ver mudo sair daqui falando eu quero ver pessoas aqui vomitando câncer eu quero ver pessoas aqui sendo curado de AIDS eu quero ver homossexual sendo renovado eu quero ver pessoas aqui casamento sendo restituídos é este o meu desejo é por isto que eu oro eu não vim aqui para pregar carro eu não vim aqui para pregar casa eu vim aqui para pregar poder poder do evangelho poder do Espírito Santo que pode mudar tua história eu não posso fazer nada por você a não ser orar por você eu não sei o que tu está passando eu não sei o que tu veio aqui mas você escutou que o pastor Paulo orou pelo meu pai aqui esta noite meu pai está lá dez dias sem conseguir dormir de madrugada com falta de ar mas eu estou orando eu estou clamando eu estou buscando a Deus e você quer saber de uma coisa eu tenho coragem para dizer para você que se hoje o meu pai partir ele sobe salvo ele vai partir salvo você sabe por quê? porque um dia Deus usou a minha vida para transformar a vida do meu pai quem sabe hoje você tenha a oportunidade de vir aqui buscar poder de Deus para transformar a vida do seu filho que de repente está na droga de repente para transformar a vida do seu marido que está em adultério da sua esposa que está em adultério mas você não tem desistido você tem buscado eu tenho uma boa notícia para você esta noite Jesus Cristo está caminhando no meio da igreja ele está olhando com olhos de amor ele se coloca de pé igreja começa a clamar começa a glorificar é impossível você não sentir a presença de Deus com uma palavra dessa já era para você estar glorificando você veio aqui buscar o que esta noite? você veio aqui buscar a presença? você veio aqui buscar o Espírito? ou você veio buscar as coisas? eu quero dizer para você se prostre esta noite busque os pés de Jesus que as mãos de Jesus ele vai alcançar você também mas você precisa entender que o Senhor está caminhando no meio da igreja esta noite ele está te olhando com olhos de amor não com olhos de acusação não com olhos de julgamento sabe por quê? porque ele te ama ele quer o melhor para a tua vida ele tem o melhor para a tua vida para a vida para a vida da tua família de repente pessoas aqui dentro podem ter te olhado com olhos estranhos com olhos de julgamento mas eu quero dizer para você que esta noite assim como aquele paralítico que estava na porta você recebeu essa palavra e você vai dar testemunho você vai vir aqui na frente você vai vir glorificando a Deus você vai vir dando glória a Deus para ser testemunho para essas pessoas que olham para você desse jeito mas não olhem para essas pessoas com o mesmo olhar que elas olhem para você olhem para essas pessoas com os mesmos olhos que Jesus olha para você essa noite eu quero orar por você feche teus olhos soberano Deus e Pai graças te dou Senhor pela tua igreja esta igreja Senhor que tem se levantado neste tempo para ser e fazer a diferença mas de nós mesmo nós não temos nada para dar Senhor nós precisamos da tua presença nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo nós não vamos nos envergonhar não Senhor do Evangelho não muito pelo contrário nós recebemos o Evangelho com autoridade com ousadia para curar os enfermos no nome de Jesus para expulsar demônios em nome de Jesus para que famílias sejam restauradas em nome de Jesus e esta noite Senhor que desça sobre este lugar o teu poder transformador e que essa palavra vai entrando no coração de cada um da tua igreja e que sejamos transformados que sejamos renovados pela tua presença pelo teu Espírito Santo e que os teus olhos de amor possa estar em nossos olhos a partir de hoje que a tua mente possa ser a nossa mente que o teu caráter possa ser o nosso caráter que nós viemos olhar uns aos outros Senhor com olhos de compaixão com olhos de misericórdia com olhos de amor que nós possamos Senhor cada vez mais ser transbordantes da tua presença assim como Mateus assim como Pedro assim como João que foram diferença que fizeram a diferença assim como Paulo mas Senhor nós queremos ser acima deles nós queremos ser como Jesus Cristo porque foi de Jesus que eles receberam este poder e é de ti Jesus que nós queremos receber esta noite para as nossas vidas para as nossas famílias quem está enfermo aqui esta noite que seja curado em nome de Jesus quem está passando por algum trabalho por algum problema pessoal que seja restaurado meu Deus se há alguém aqui Senhor passando luta no seu casamento que tu venha entrar com a providência divina que tu venha restaurar famílias porque a família é teu projeto e aqui nesta igreja nós não aceitamos que Satanás venha intervir no meio das famílias e separar a família meu Deus tira filhos das drogas tira filhos da homossexualidade trabalha vai entrando vai entrando restaura esta noite no poder que há do nome de Jesus amém e amém Jesus escutas quando clamo e acalma o meu pensar me levas pelo fogo curando todo o meu ser confio em ti confio em ti creio que tu és a cura creio que és tudo para creio 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 que tu és a vida creio que o creio que o que o Eu preciso de Ti Glória a Deus E bênção de Deus Ao Senhor toda honra e toda glória Deixa eu dizer uma coisa pra você, olha pra mim O olhar de Jesus Olha pra cá Significa Final de um ciclo O início de outro Vem comigo Quando Jesus olhou para Pedro E Pedro tinha ali negado Ali terminou um ciclo na vida de Pedro Nunca mais Pedro foi o mesmo Ele foi motivo de honra pra Jesus Quando Jesus Olhou para Zaqueu Ali terminou um ciclo na vida de Zaqueu Me soou Hoje veio a salvação nesta casa Aleluia, aleluia Glória a Deus Quero fazer uma oração pra nós encerrar Porque Deus falou comigo E mandou eu dizer pra você essa noite A uns ciclos Encerrando na sua vida E tem que encerrar um pra iniciar outro E Deus está iniciando algo novo Hoje está iniciando algo novo Aleluia Aleluia, hoje é o início De um novo tempo De um novo tempo Jesus passou aí onde você está Ele olhou pra você Um olhar de amor Um olhar perdoador Um olhar de compreensão Um olhar de carinho Ele olhou pra você Glória a Deus E Ele está iniciando algo novo Hoje na sua vida Pode ser na sua vida profissional Aleluia Deus está preparando algo grande pra você Na sua vida profissional Vai desabrochar Glória a Deus Vai ser conhecido Você vai ser conhecido nesta cidade Porque algo novo está acontecendo hoje Através do olhar de Jesus Na sua vida Glória a Deus Glória a Deus Através do teu emprego Deus está começando algo novo Na tua vida financeira Está começando um novo sempre hoje Aleluia Eu quero orar por você Eu quero orar por você Glória a Deus Estou com vontade de convidar você Pra vir aqui na frente Devido a pandemia Nós não vamos fazer Glória a Deus Mas eu quero Que você que crê Que hoje inicie algo novo Na sua vida Levante a mão Só quem crê Não crê Você crê Glória a Deus Eu quero fazer o coração Você Pai Em nome de Jesus Tu falaste nesta noite Pela boca do teu filho Eu creio Eu creio Meu Deus Eu creio Eu creio Eu creio Que algo novo Hoje Começa a acontecer Em muitas vidas Aleluia Aleluia O Senhor disse Eu sei O plano que eu tenho de vós Sabe o plano O projeto E essa noite Senhor Em questão de segundo O Senhor fez projeto Unido com pessoas Que estão aqui Deus Porque o Senhor Conhece o coração O Senhor O Senhor conhece O desejo da alma O Senhor conhece A sede Do Espírito E eu peço Deus Que agora mesmo O Senhor Sele Com o seu anel Aleluia O Senhor Sele com o teu selo divino Glória a Deus Um novo ciclo Na vida Desta pessoa Em nome de Jesus Amém Só quem crê Diz amém Bem forte Um amém Gritado É isso aí Bom Felipe Eu quero viver Algo novo É verdade Tu faz meu coração Arrer de novo Aleluia Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Eu vou viver Faz teu coração Faz meu coração Arrer de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Estende a mão assim Estende a mão assim Diga Senhor Jesus Eu recebo Eu tomo posse Das minhas bênçãos Que o Senhor conquistou pra mim Naquela cruz Eu sou abençoado Eu sou uma pessoa abençoada Eu sou abençoado Em mim Está a bênção de Deus Do meu DNA Tem a bênção Do Todo Poderoso Eu sou filho de Deus Eu tomo posse Da minha herança Aleluia Ei glória Dê um aplauso pra Jesus aí Aleluia Glória a Deus Se não fosse oito horas Nós iríamos continuar o culto Glória a Deus Deus olha pra cá Amanhã A noite Sete horas Sete horas Vai ter aqui um grupo de mulheres Reunidas Chorando Clamando Orando E buscando o Todo Poderoso aqui Glória a Deus Se eu fosse você Olha mulher Olha pra mim Se eu fosse você Ninguém me segura em casa Eu venho Orar Eu venho clamar Eu venho chorar Na presença de Deus E eu quero convidar aqui Todas as mulheres Só aquelas que são valentes As valorosas As valentes Estejam aqui No ciclo de oração Do culto Das mulheres Amém Terça-feira A corrente das portas abertas Se eu fosse você Eu tava aqui também Glória a Deus Convidamos você Quinta-feira Estudo da palavra de Deus Estudo bíblico Ensinamento Precisamos aprender Tudo que a igreja precisa É aprender Aprender A palavra aprender Significa Um concreto Colocado no pé Glória a Deus Depois que você aprender Esse concreto Você não se move mais Você é firme Na rocha Firme na rocha Pode dizer o que quiser Fazer o que quiser Ninguém arranca você Da presença de Deus Porque você tem concreto No pé Glória a Deus Que Deus abençoe a sua vida Eu louvo a Deus Porque você veio hoje Muito obrigado De coração Obrigado pela sua presença Quem nos visitou hoje Quem tá nos visitando Levante a mão Tem visita hoje? Tem visita hoje? Hoje Não tem visita Hoje não tem visita Ali do lado da Irmã Eni Parece que tem uma visitante Parece que Que é visitante Parece que é Isto Aleluia Ela não gosta de levantar a mão Ela só faz assim Mas é bem-vindo querida Viu? Nós te amamos muito Em Cristo Jesus Vamos Nos despedir agora Quero convidar O nosso presbíter Irmão Kleber Vai passar aqui E vai nos despedir Deste culto Abençoado Levante a sua mão direita Assim Eu profetizo Na sua vida As bênçãos Do Deus Todo-Poderoso O Deus de Abraão Isaac E Jacó Aonde tu colocar Tuas mãos Serão abençoadas Aonde tu colocar O teu pé Ali o Senhor O Senhor te dá Na tua tenda Não vai chegar A praga A bênção Vai correr Atrás de ti E vai te alcançar Por um caminho O inimigo Vem contra ti Por sete Ele foge de ti Você tem a marca Que ele não resiste A marca Do sangue Do Cordeiro Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Resplandeça O seu rosto Sobre ti E tenha Misericórdia de ti Que sobre ti Ele levante O seu rosto E te dê A paz Glória a Deus Estenda então Pra cá Soberano Deus Pai Te agradecemos Por este culto Por cada louvor Pela palavra Pela vida Dos teus filhos Pai Que aqui estão Pela vida Daqueles Pai Que não puderam Estar aqui Te agradecemos Por tudo Senhor Que essa palavra Venha gerar em nós Pai Um fortalecimento Espiritual Que cada louvor Nessa noite Pai também Senhor Vem entrar Senhor Nos animar Senhor Nos dar sustento Pois cremos em ti Então te agradecendo Por este culto Abençoado Despedimos Pelo poder Do nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Querido Fale pra mim Fale pra mim Um pouquinho Você se lembra Do tempo Que você tinha Assinatura do jornal Zero Hora E que todo dia Vinha na tua casa Zero Hora Hoje não tem mais Zero Hora Hoje tem o semeador O semeador É o jornal Da nossa igreja Que Todo membro Da igreja Toda pessoa Deve de ter um jornalzinho Desse Quem não tem Ainda levante a mão Quem não tem Só quem não tem Não precisa ter medo Eu não vou cobrar de você Quem não tem Levante a mão Pode pegar um Quando você puder Você paga Não tem problema Esse não é o mesmo Daquele Da nossa festa De 25 anos Agora já é o outro Novo Tá bom Leve esse jornal Entregue um Pro teu vizinho Lá Vamos evangelizar Vamos ganhar alma Pra Jesus Se você não puder Pagar hoje Paga amanhã Não puder pagar amanhã Paga depois Não tem problema Você tem crédito Nesta casa aqui Você tem crédito Tá bom Glória a Deus 5 reais 5 reais É bom lembrar Porque tem pessoa aqui Que pensou que era 15 Mas é 5 reais Tá bom Estamos despedidos Em nome de Jesus Muito obrigado 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 Obrigado.